Olá, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao último dia da 9ª Conferência Passa e Vouse Portugal 2021. Vamos então ter hoje o encerramento desta conferência. Vamos então iniciar com a quarta visita à exposição virtual. Trata-se de um evento organizado pelo Omegrid e pela Associação Passa e Vouse Portugal. Iniciamos por fazer o agradecimento aos nossos parceiros de comunicação, aos nossos parceiros institucionais e aos nossos parceiros estratégicos. Relembramos aqui também, uma vez mais, os próximos eventos e estamos aqui a falar então dos cursos oficiais Passa e Vouse, que terão início em fevereiro de 2022, o curso Certified Passa e Vouse Tradesperson, um curso de três dias, com uma vertente mais prática para quem está em obra, quer seja construir, a fazer fiscalização ou acompanhamento de obra. E depois também iniciar em fevereiro de 2022 o curso Certified Passa e Vouse Designer, destinado exclusivamente a projetistas e a quem está diretamente ligado à área de projeto e consultoria. Um curso de dez dias, em que, tanto no curso Designer como no Tradesperson, estamos em sétimo lugar e sexto lugar, respectivamente, a nível mundial per capita em termos de pessoas certificadas. Convidamos também, uma vez mais, a visitarem o nosso site, Passa e Vouse.pt e a acederem ao menu das soluções, para ver então as soluções dos parceiros da rede Passa e Vouse, distribuídas pelos diferentes setores e, no fundo, têm acesso a todas as soluções adequadas à nossa realidade e que estão disponíveis no nosso mercado. Esta é a nona conferência, as oito conferências estão todas disponíveis, portanto, em termos dos seus conteúdos em PDF e vídeo no nosso site, podem-se ter livremente. E temos também procurado fazer chegar e disseminar o conceito da Passa e Vouse e as soluções da Passa e Vouse, através de seminários e workshops de entrada livre, um pouco por todo o país e também por videoconferência, também conseguem encontrar e aceder a esses materiais no nosso site. Sem mais demoras, vamos então entrar aqui no programa que nos traz aqui, portanto, para a nona conferência Passa e Vouse Portugal, vamos só rever a mensagem de boas-vindas. Olá a todos, sejam bem-vindos à nona conferência Passa e Vouse Portugal 2021. Este é o maior evento em Portugal sobre a Passa e Vouse, por isso pretendemos celebrar e mostrar a vitalidade da Passa e Vouse em Portugal e no mundo. Os tempos que vivemos têm-se afirmado como tempos muito exigentes, tempos de resistência, em que exigem o melhor de cada um de nós e são por isso tempos em que é urgente afirmar com cada vez mais veemência a necessidade de construir alternativas aos modelos atuais. São por isso tempos em que é urgente exigir Passa e Vouse para todos e fazer a transição do parque edificado. O crescente interesse na Passa e Vouse em Portugal mostra que esta é uma alternativa aceita e desejada. A cada vez maior capacidade instalada da Passa e Vouse em Portugal mostra que é possível construir esta alternativa. Sejam bem-vindos à nona conferência Passa e Vouse Portugal 2021. Vamos construir o futuro que queremos. Vamos só lembrar também o funcionamento da sessão. Portanto, todos deveríamos ter o microfone desligado durante as apresentações. Devemos ligá-lo nos períodos de debate e discussão. Devemos também ter a câmara ligada de forma a poder ser possível reconhecer quem participa e a intervenção oral só será permitida a quem tiver a câmara ligada. Em qualquer momento da apresentação ou das apresentações podem colocar as vossas dúvidas e os vossos comentários no bate-papo do Zoom. Depois o guia e o moderador irá transmitir essas questões aos oradores. Estamos também a transmitir via streaming na página do Facebook da Associação Passa e Vouse Portugal e lá também podem participar colocando as vossas questões e as vossas dúvidas na caixa de comentários. Este é o programa dos primeiros dois dias da conferência. Estamos então a entrar aqui no último dia da conferência. A exposição virtual pode ser acedida desde o início, portanto, podem verificar tanto em PDF como em vídeo as soluções dos parceiros da rede Passa e Vouse que estão disponíveis na exposição. Este é um apanhado daquilo que já decorreu nos três dias anteriores. no primeiro dia, no segundo dia e no terceiro dia, portanto, na terça-feira. As apresentações também estão já disponíveis das diferentes sessões, tanto em PDF como em vídeo, para poderem ver e rever essas apresentações. E vamos então entrar aqui no programa que nos traz hoje aqui de manhã, que é a quarta visita à exposição das soluções e produtos adequados à Passa e Vouse. Eu vou então, vamos ter como guia novamente o João Gustavo, que é repetente nestas andanças, que é engenheiro civil e é Passa e Vouse designer. Bom dia, João. Obrigado, João. Muito bom dia. Agora passo a bola para ti, é contigo. Obrigado. Portanto, muito bom dia a todos os presentes. Sejam então bem-vindos a esta quarta exposição, da nona conferência Passa e Vouse Portugal. Hoje iremos assistir então às apresentações de três empresas que irem apresentar várias soluções relacionadas com envolvente opaca, janelas e sombreamento, a estanquidade ao ar, a ventilação com recuperação de calor, águas quentes sanitárias e eficiência hídrica, aquecimento e arrefecimento e também baterias e carregamentos. Dito isto, irei passar então a palavra ao nosso primeiro participante desta quarta exposição, ao Carlos Reis, da empresa Sangoban, a Isover. Bom dia, Carlos Reis. Não sei se está presente. Bom dia. Bom dia a todos. Olá, bom dia. Deixem-me ligar aqui a câmera e o microfone. Já me estão a ouvir? Ok. Já, já. Vou prosseguir. Bom dia. Muito bem. A Isover, penso que já terão ouvido falar, na marca do grupo Sangoban, fabrica soluções de isolamento, mas o que, dentro das soluções de isolamento, o que eu venho apresentar é uma solução para, feita com painéis de isolamento, para distribuição de ar. Distribuição de ar em condutas de secção retangular. Secção S que tem, pode ser desde as mais pequenas, 10, 15 centímetros de altura, até as maiores, para edifícios de maior envergadura, e que tem uma característica, é que dispensam a utilização de chapa metálica na construção de condutas. São uma solução, basicamente, alternativa às soluções de distribuição de ar com chapa metálica. Como podem ver neste diapositivo, há um método de corte e de fabricação das condutas que assenta nos painéis. Veja, os painéis vão para a obra, sob a prova de painéis, e, entretanto, são montadas as condutas na obra. O que é particularmente interessante em situações de remodelação, quando temos que desviar de elementos estruturais e coisas afins. O sistema dispõe de uma avaliação técnica europeia, que está ilustrada aqui neste diapositivo. Ela foi ensaiada em termos de diversos parâmetros, nomeadamente a resistência da conduta em si, da secção, a estanquidade da conduta ao ar, ou seja, não há aqui desperdício de ar para zonas fora da envolvente climatizada, envolvente térmica. E, completivamente, as soluções em chapa oferecem as mesmas garantias em termos de higiene. Como veem aqui nesta imagem no canto superior direito, estão a tentar fazer com uma moeda riscar a superfície inteira da conduta e ela não sofre qualquer dano. Embora seja totalmente em fibra mineral, é revestida com o tecido e esse tecido, também mineral, não sofre qualquer libertação de partículas ou desgaste mesmo nas operações de limpeza. O método de fabricação é chamado método do tramo reto, ou do troço reto, e o que nós vemos aqui são as ferramentas ao centro e do canto inferior direito vemos terminais para ligação às grelhas, aos difusores, nesse caso. É uma solução bastante versátil e pode ser usada tanto nas moradias mais pequenas, também de moradia, como em edifícios de escritórios. Inclusivamente temos aplicação em edifícios do tipo hospitalar, clínicas e do setor educativo. A vantagem realmente é não requerer metal no seu fabrico, portanto diminui impactos ambientais nesse sentido. É muito estanque ao ar, não há desperdícios ao longo do trajeto. É um sistema, portanto, certificado por uma ETA, uma avaliação técnica europeia. Contribui com matéria-prima reciclada no seu processo de fabrico, portanto permite somar pontos para as certificações Lead e Brim, de Médito Ambiental. E é uma solução perfeitamente em linha com toda a filosofia das construções de Passhouse. É basicamente isso que eu tinha para vos mostrar e fico à disposição para qualquer questão que tenham, que queiram colocar. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua apresentação. Quem quiser colocar alguma questão ao Carlos Reis, agradeço que o faça no nosso chat, para que eu as possa então apresentar. Entretanto, avanço já com uma primeira questão. Como se comporta uma conduta clima-averta do ponto de vista da resistência à pressão interior, considerando que as uniões e selagens são realizadas como uma utilização de fitas adesivas? Sim, são fitas que fazem parte do sistema, não uma fita qualquer. E em termos de estanquidade ao ar, reparem, existem classes que se aplicam tanto às condutas metálicas como a qualquer conduta metálica, que vão desde A à classe D, sendo que A é a mais permissiva em termos de fugas e D é a mais exigente. Com o clima-averta, superamos a estanquidade, portanto, a resistência às fugas, correspondentes à classe D. Portanto, digamos que, se formos a comparar com o regulamento atual, o REC, as condutas poderiam ter classe A e passado. Só que queremos ir mais além e conseguimos classe D, em termos de estanquidade. Agradeço ao Carlos Reis a apresentação e os esclarecimentos. Agradecia também, se fizesse o favor, deixar no bate-papo aqui o seu endereço de e-mail, para onde possam ser dirigidas algumas questões que os participantes lhe queiram colocar. Claro que sim, vou aprovechar. Muito obrigado. Entretanto, iria passar a palavra ao nosso próximo orador, ao Sérgio Ruivo, em representação da Grisser. Muito bom dia, Sérgio Ruivo. Obrigado. Bom dia, Sérgio. Não sei se está presente. Se calhar passaria então a palavra ao próximo e depois voltaria então atrás. O próximo orador em representação da Proclima será o Luís Magalhães. E iria então passar a palavra ao Luís Magalhães. Bom dia. Bom dia. Olá, muito bom dia para prosseguir. Aqui é o Luís Magalhães. Eu estou aqui a representar a Proclima, que é uma marca alemã de produtos para estanquidade ao ar e sistemas de estanquidade ao ar. Seja sistemas de janela, seja sistemas de coberturas, fachadas e até mesmo entregores. Aqui em particular, eu vou falar de uma solução para construções em madeira. cada vez mais estão a ser mais usadas cá no nosso país e estes produtos fazem todo o sentido nesse tipo de método construtivo. Neste caso, a selagem ao ar no método construtivo com os painéis, por exemplo, CLT, há que ter bastante preocupação. Porque, por vezes, o próprio painel tem, como vemos aqui, umas certas brechas, umas certas rachadelas, fissuras, que convém, obviamente, fazer a selagem para garantirmos uma estanquidade ao ar de forma correta. Por vezes, são pequenos pormenores que uma pessoa não consegue, lá está, não consegue visualizar numa parede por completo. Tem mesmo, isto tem mesmo que haver uma questão muito, muito promenorizada e, nesse sentido, nós temos aqui algumas telas que poderão ser bastante pertinentes. Aqui temos alguns exemplos de como é que se pode obter a estanquidade através do CLT, que, lá está, vamos tentar explicar aqui, muito resumidamente, alguns passos e, sendo o primeiro passo, conforme nós podemos ver, as tais fitas pré-comprimidas que se podem colocar entre o próprio painel e a estrutura de cobertura ou de lares. Aqui o problema é que não conseguimos fazer a correção das tais brechas, porque só conseguimos fazer esta união entre os elementos estruturais. Portanto, esta solução apenas e só não é de todo a melhor solução, isto é, esta solução seria para ser complementada ainda. Muitas das vezes não é isso que acontece, mas lá está. Posteriormente à primeira solução que nós vimos, deveríamos tentar perceber se é necessário colocar estas outras bandas a fazer a união aí sim, pelo lado exterior de, a união entre paredes e as lajes, as placas horizontais, de forma a que realmente consigamos ter, ter a, a estanquidade corrigida. Ou, através de fitas, conforme este, este processo refere, que em termos de correção da própria aplicação da fita é sempre muito mais fácil, porque nós estamos a visualizar a própria fita, estamos a visualizar a aplicação da fita e conseguimos, caso ela, imaginemos, caso ela fique dobrada em algum ponto, conseguimos aí sim corrigir logo nesse ponto. Uma outra solução é através das membranas selantes pulverizáveis, que aí nós garantimos ainda mais uma abrangência em termos da sua aplicação, quer seja em elementos de madeira, quer seja em elementos de ligação, como elementos metálicos, logo da fundação, etc, etc. Portanto, nós aqui aquilo que queríamos tentar mostrar seria, obviamente, uma espécie, lá está, aqui a tal estanqueidade ao ar destes elementos que fazem na própria estrutura, que com a parte de pulverização que fica totalmente resolvida. Pronto, quisemos mostrar esta solução principalmente para, uma pessoa sabe muito bem que a estanqueidade ao ar no método ou no conceito passiva é bastante pertinente e nós não queremos descurar essa situação. Uma outra versão é através da manta Solitex Adero. Esta manta é uma manta que poderá servir de proteção temporária, mas é uma manta totalmente adesiva. A parte traseira desta tela é totalmente adesiva, pelo que se nós tivermos quer seja uma cobertura, quer seja uma laje, nós podemos aplicar esta tela, não só vai selar conforme vemos, vai selar e vai estancar toda esta área, mas ao mesmo tempo vai servir de proteção caso uma pessoa tenha períodos de chuva, caso uma pessoa tenha porventura, poderá acontecer aqui necessidades ou questões de que a obra ficou parada e nós pretendemos é proteger também a nossa estrutura de madeira. Quero referir que estas soluções todas estamos sempre a pensar numa solução de construção em madeira. Pronto, a Solitex A0 é muito isto, é tentar selar e proteger ao mesmo tempo, temos estas duas questões que são bastante pertinentes porque, como a pessoa já sabe, na natureza e nos fenômenos naturais ninguém consegue controlar e lá está, nós conseguimos ter aqui uma solução que vai garantir, podemos ver, a tela no lado exterior apresenta 0,25 e a madeira do lado interior apresenta 0,24. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a madeira não absorbeu qualquer percentagem de umidade, água, etc, etc, etc. Normalmente a Solitex A0 é sempre colocada pelo lado exterior ou sempre pelo lado exterior, seja nas fachadas, seja na cobertura e lá está, como vemos, este exemplo que uma pessoa mostrou durante o período de construção houve um total de 120 litros de chuva por metro quadrado e a chuva não infiltrou e lá está, não foram precisos etapas adicionais para a reparação do CLT. Basicamente, as soluções que nós aqui queríamos contemplar era mais esta situação. Pronto, não sei se tem alguma questão a colocar, estamos, estou disponível. muito obrigado. De momento, aqui no nosso chat não vejo nenhuma questão. Eu da minha parte, assim de repente sobre as telas também não me ocorre uma questão para lhe colocar de maneira que iríamos prosseguir. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado. e iria passar então a palavra ao David Castro da Zender. Muito bom dia, David Castro. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Tem a palavra, pode prosseguir. Obrigado. Bom, salve o David Castro, sou o representante do delegado da Zender para Portugal, como algum de vocês já terão conhecido. Bom, vou continuar com esta apresentação para não entrar em repetição de outras apresentações. vamos a centrar a exposição na novidade que apresentamos este ano, que é a gama Confu Air Flex, uma gama de teito especialmente enfocada para apartamentos. A Zender, como contribuição ao ambiente interior confortável, saudável, é necessário em uma vivenda da Passy House, tínhamos dividido o segmento dos nossos UVMCs em dois subsegmentos. Um é recuperadores UVMCs de tipo horizontal, de teito falso, mais encomendados, mais enfocados à vivenda em altura, é recuperadores UVMCs de parede mais enfocados, de maior volume, mais enfocados para a moradia unifamiliar. A Confu Air Flex, o que vem a complementar é o espaço que estava que estava a quedar no meio destes dois subsegmentos, para o teito falso, chegávamos até 200 metros cúbicos e, a continuação, saltávamos em 350 metros cúbicos, já mais enfocado à moradia unifamiliar. A Confu Air Flex 350 está disponível em dois tamanhos, em dois dimensões, 250, 350 metros cúbicos hora, e com todas as mesmas, todos os mesmos componentes, todas as mesmas prestações que estavam a desenvolver agora mesmo a gama Confu Air Q, que seria a gama de maior tamanho. Então, estamos a falar sempre de um recuperador de alta eficiência energética, recuperação em torno a 90% de porcentagem de recuperação. Neste caso, presenta a novidade de que as ligações são configuráveis, permitem a rotação de disponer para o para o para o para o lado e o mesmo na parte interior. No seguinte slide pode-se ver mais para baixo um bocadinho mais. No seguinte slide, por favor. esta imagem aqui. Aqui podemos perceber na direita como a máquina permite ter uma grande flexibilidade para a execução de obra e para poder disponer dos ateneadores acústicos em um sentido ou em outro sentido. Como grande novidade para o segmento de teito falso, também presenta bypass mais modulante combinação com todos os novos elementos de regulação, sensores de CO2, módulo KNX, módulo LAN para poder controlar dentro da aplicação móvil. Digamos que na parte eletrónica integramos o avance as patentes da gama Confuerco integradas numa máquina de teito falso como é a Confuerflex. No final da apresentação podemos ver também que é 100% compatível. Aqui temos uma imagem de como ficaria no teito falso e na seguinte imagem que está um bocadinho mais abaixo, no mesmo slide, mais abaixo, na slide 8, aqui podemos ver que é perfectamente combinável com o sistema de distribuição em sede, sistema de distribuição em estrela, com os atendadores acústicos que devemos de disponer, diferentes tipos de gregas, diferentes tipos de plenos, etc. Então, é dizer, estamos a ampliar a gama de recuperadores mais enfocado vivendo de tipo apartamento, vivendo de tipo uma altura, mantendo a essência de sender. Então, até aqui, não sei como vou de tempo, até aqui podemos concluir a exposição, podemos poner o vídeo corporativo a um minuto, apenas 55 segundos, para também que as pessoas podam fazer as suas questões, damos 50 segundos para um vídeo promocional. de novo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Incorporado não. Obrigado primeiro de tudo, João, pela questão. Digamos que nenhum dos recuperadores dispõe de sensor de CO2 incorporado, mas é um acessório combinável, igual que pode ser um sensor de CO2, de partículas volátiles, programação horária, etc. Programação horária sim incorpora, sensor de temperatura e umidade também, mais o de CO2, desconheço o motivo, pelo momento sim está disponível como acessório, mas não integrado no interior do recuperador. Obrigado. Qual é a gama de caudais, recordem-me só, a gama de caudais do equipamento? A gama de caudais está em dois segmentos, 250 e 350. Todos os caudais dos recuperadores da Zender são caudais com pressão de 200 pascais. 200 pascais, por exemplo, pressão máxima, 200 pascais ao caudal máximo, 250 e 350. Obrigado. Aproveito agora para colocar outra questão que tem a ver aqui com a aposta da Zender, com esta inovação. Qual foi a vossa aposta neste equipamento? A aposta da Zender vem principalmente enfocada ao crescimento da demanda da ventilação, começa principalmente na moradia unifamiliar e agora já cada vez mais estamos a receber projetos de moradia em altura. Acho que em português é apartamentos. Para este segmento tínhamos três equipos, três VMCs, mas eram equipos que funcionam fantásticamente bem, mas digamos que na parte electrónica, na parte de desarrollo, de inovação interior do recuperador, estavam por atualizar. Faltávamos, digamos assim, uma atualização. Então, a Zender vem a implementar os novos avanços em um recuperador de gama horizontal. Ok. Que aspectos é que diferenciou a Conforner Flex do resto das máquinas do seu segmento? Poderíamos dizer que incorpora os ventiladores de fluxo laminado, que é uma patente da Zender, que apenas estava implantada na ConforerQ. Implementa também o bypass modulante. A maioria dos bypasses, até o conhecimento de nós, são todo ou nada, ou abre o peixe de tudo. Temos um bypass modulante que permite uma mistura mais fina, um trabalho mais fino da recuperação de calor. E a integração com todas as novidades de controlo que estão a sair ao mercado, tipo KNX, APPs para telemóvel, etc. Diria que esses são os três grandes limitares, as três inovações. Obrigado, David Castro. Obrigado pela sua presença, pela sua participação. Iremos, então, passar ao próximo orador, que será o Vasco Pereira, da Sangoban, Placo. Muito bom dia, Vasco. Bom dia, João, como estão a ouvir? Sim, sim, pode avançar. Muito obrigado. Obrigado a todos também pela participação. A ideia é trazermos aqui mais uma área de soluções do Grupo Sangoban. Neste caso, soluções da marca Placo, baseadas em placa de gesso. Aqui soluções para o exterior, com uma placa de gesso especificamente desenvolvida para o exterior. Com esta placa de gesso, que já vos vou entrar um pouco mais em detalhe, está construída uma oferta de duas soluções, dois sistemas de fachadas, um designado como Placo Termo V e o outro como Placo Termo V e o outro como Placo Termo V. Portanto, são soluções que permitem executar fachadas com elevado nível de eficiência do ponto de vista do isolamento térmico, mas também da eficiência acústica, que utilizam, se puder passar ao slide seguinte, como base uma placa de gesso especificamente pensada e desenvolvida para poder ser utilizada no exterior. Tem duas valências, digamos assim, que as distinguem de uma placa de gesso corrente, que estamos habituados a conhecer para utilizações no interior, que são o facto de o seu núcleo de gesso ser especialmente desenvolvido, ser especialmente formulado para ter uma baixíssima absorção de água, em contacto com água, e por outro lado, o próprio revestimento da placa não tem, efetivamente, o cartão que é habitual vermos em placa de gesso. Tem um revestimento em fibra, fibra resistente, fibra resistente à água, digamos assim, que fica incorporada na própria superfície da placa de gesso e que, portanto, lhe proporciona também, por essa via, uma proteção adicional à água. E, portanto, este é o elemento, digamos assim, fundamental que permite a construção de sistemas de fachada em substituição de outro tipo de soluções de placagem, digamos assim, para o exterior, com um conjunto de vantagens do ponto de vista da leveza, por exemplo, enfim, a elevada adorabilidade à presença da água e também a facílima compatibilidade com outro tipo de revestimentos, nomeadamente argamassas e também sistemas épicos. Se pudermos passar adiante um pouco mais de detalhes sobre o sistema da fachada ventilada, portanto, é efetivamente um sistema integralmente desenvolvido e proporcionado ao mercado, fornecido ao mercado pela placa, que integra, para além da própria placa de gesso que já vos falei, portanto, o conjunto de elementos de fixação, portanto, a própria estrutura de uma fachada ventilada, o material de isolamento térmico e acústico, neste caso, placas de painéis de lamineral, e depois o revestimento exterior, que pode ser, enfim, está pensado para ser desenvolvido com argamassas, neste caso, o argamassas da Weber, na prática, é o mesmo tipo de conceito de revestimento de algado armado que é utilizado em sistemas éticos. Se puder avançar, enfim, este slide procura demonstrar um pouco o processo de execução desta solução, não tem nenhuma diferença fundamental ao processo de uma fachada ventilada, com a diferença de que, efetivamente, o revestimento exterior é uma placa de gesso. O sistema inclui também, como disse, o sistema, a solução de isolamento térmico e acústico, neste caso, o sistema, uma solução de lamineral, concreto, lã de vida, da marca Isover, também da própria Sangobá, que tem a especial característica, enfim, especialmente adaptado ao conceito da fachada ventilada, que é, são materiais de classe A, do ponto de vista da reação ao fogo. Vamos avançar. Falarmos, então, um pouco do sistema de fachada integral, pelo termo designado como placa térmica, portanto, efetivamente, aqui o conceito é substituir as fachadas tradicionais, de alvenaria, etc., por um sistema aligerado, baseado numa estrutura metálica, especialmente concebida para a execução de panos de fachada, naturalmente, e que é revestida para o exterior com esta placa de gesso Glass Rock X, e que prevê também, uma das variantes do sistema, é, na face interior, a execução do que nós chamamos um revestimento em placa de gesso, portanto, efetivamente, um pano interior com uma estrutura metálica típica de utilização em divisórias ou em revestimentos interiores, associada a duas placas de gesso, neste caso, com um específico, especial desempenho do ponto de vista acústico. Portanto, no miolo desta solução, materiais em lamineral, portanto, placas e painéis em lamineral, no caso, lã de vidro, que proporcionam, então, o desempenho de proteção térmica e também de proteção acústica. Há uma variante deste sistema que permite, por exemplo, substituir o pano interior que aparece mencionado com um sistema ethics, de que falarei, enfim, numa das próximas abordagens, quando falar dos sistemas da Weber para fachadas. Portanto, o conceito é de substituir, portanto, uma fachada tradicional por uma fachada aligerada que nós designamos como íntegra. Enfim, o sistema está coberto também, como a placa térmica que vos falei há pouco, do sistema de fachada ventilada, por documentos técnicos de avaliação da adequação ao uso e, portanto, os sistemas estão integralmente estudados e descritos, digamos assim, nos seus detalhes técnicos de projeto e também de execução em documentos técnicos de suporte. Estas soluções estão todas descritas, enfim, com algum detalhe no guia de sistemas de fachada placa, que está disponível o link no PDF que está deixado no guia, digamos assim, desta exposição. Bom, finalmente o último slide é o contacto do meu colega João Garcia, que é o responsável pela equipa de prescrição e que será a pessoa de contacto se for preciso conhecer um pouco melhor a solução, enfim, alguma informação mais detalhada, nomeadamente, para a área do projeto. Muito obrigado, estou à disposição para questões que possam surgir. Muito obrigado, Vasco Pereira. Eu avanço já de seguida com uma primeira questão. Como se comporta a placa Glassbox X, sendo uma placa para fachada, do ponto de vista da deformação por variação térmica? Obrigado pela pergunta. E efetivamente, enfim, a questão da estabilidade dimensional, a variação de temperatura é uma questão crítica em fachadas, naturalmente, e sendo um sistema construído com base em painéis, é importante que estes painéis tenham uma estabilidade adequada, digamos assim, para não haver problemas associados às variações dimensionais. E efetivamente, este material tem uma estabilidade dimensional, até gesso, e desse ponto de vista o gesso é muito estável às variações de temperatura e, portanto, sendo uma placa de gesso é igualmente estável. A título de exemplo, enfim, o coeficiente de estabilidade dimensional é de 0,8, desde 10 a menos 5 milímetros por cada metro por variação de grau, portanto, por grau centígrado de variação térmica, o que, enfim, fazendo umas contas rápidas, se tivermos, por exemplo, 20 graus por variação de temperatura, isto significa 0,16 milímetros de variação direcional por cada metro de extensão. Portanto, é, de facto, uma variação muito baixa, o que transforma este material em um material especialmente estável, digamos assim, em que se respeita à sujeção a variações de temperatura. Muito obrigado, Vasco Pereira. Obrigado pela sua participação. Obrigado. Eu iria pedir a todos os oradores que vão deixando os vossos contactos aqui, assim, no bate-papo, para se eventualmente os nossos participantes tiverem alguma questão poderem colocá-la diretamente. Entretanto, vou avançar para a apresentação do Hugo Salreta, da Guilherme. Guilherme. Muito bom dia, Hugo Salreta, está presente? Bom dia. Olá, bom dia, João. Bom dia a todos. Pode avançar. Não sei se me estão a ouvir corretamente, estou para aqui com alguns problemas de internet, vou tentar fazer o meu melhor. Ok. Bom dia, como disse, o meu nome é Hugo Salreta, sou responsável de vendas da Guilherme. Estamos aqui hoje para vos apresentar o produto, o último produto que lançámos para o mercado, como podem ver na imagem, tem o nome de Linear. É um produto muito específico porque, através da consulta que fizemos no mercado, junto de arquitetos, construtadores, designers, inclusive o cliente final, chegámos à conclusão do mercado. É uma série que vai ter e tem já uma folha minimalista, ou seja, uma vista bem mais pequena. Eu peço desculpa, Hugo, nós estamos a ouvir, quando a mensagem sai seguida, quando é muita informação em pouco tempo, nós perdemos aí um bocadinho o fio à meada. Se falar, se calhar mais lentamente, conseguimos perceber. Era aquilo que eu estava a dizer, porque eu estou para aqui com alguns problemas, já tive que reiniciar o computador e tudo, mas não consegui solucionar. Vou tentar falar um bocadinho mais devagar, para ver se conseguimos passar a mensagem, ok? Estava a dizer, estamos com uma série de 74mm, em que temos uma folha minimalista, uma folha com uma vista mais pequena, portanto vamos ter uma área vidrada maior, em que vai inclusive oferecer mais visibilidade, e mais luz para o interior da habitação, ok? A Linear é uma série inovadora, única no mercado, única na sua classe, para já, por motivos de certificação passo e falso, que neste momento não temos nenhuma série inovadora, entre estas dimensões, com esta certificação e como poderemos ver, inclusive, aqui nas imagens que estamos, que tem um valor UF de 1.0. Neste momento, no técnico de falar, é a série que tem a melhor prestação de eficiência energética, ok? Podemos ver também na imagem do perfil, que é uma série inovadora, semirrigida, semirrigida porquê? Porque tem um canal de PVC e tem a goma que vai fazer a vedação central. O canal em semirrigido vai tornar também ainda mais eficiente questões de possíveis passagens de água, vento ou chuvas para o interior. Ok? Ok. Eu não consigo falar, não vou desligar, João. Eu ia sugerir que desligasse, se calhar, a imagem, que é para não estar a ocupar aqui muito. Eu vou desligar. Pode ser que consiga melhorar. A ver se... Eu já tentei de tudo e realmente está difícil. Neste momento, a mensagem falada passa melhor, já está em melhores condições. Não sei se ainda quer concluir ou podemos avançar então para a questão do debate das questões. Dizem pessoal que, visto que estás aqui com estes problemas, vou deixar-vos só a indicação algumas imagens e vou deixar o teu e-mail aqui no chat para as tuas questões que estão a falar. Obrigado ao Hugo, obrigado pela participação e vamos então prosseguir para o Márcio Caleira, em representação da Solala e da Village Space Passive. Bom dia, Márcio. Eu também estava com os problemas do Hugo, acho que estão a ouvir, não? No limite teremos de desligar a imagem e ver se conseguimos melhorar o que a tua mensagem a falar. Onde está a ouvir, não é? Podes avançar, parece-me que está a passar. Então é assim, a Builders é uma empresa dedicada ao conceito 100%, que representa algumas marcas em Portugal e que trouxe para Portugal. A Solala é uma marca dedicada 100% à estanquidade ao ar e às barreiras para a subtelha. É uma marca com uma experiência enorme. É a primeira marca a ter adesivos certificados com as normas de DTU, com as certificações mesmo para a aplicação em madeira, como nos componentes em França, CTB. O Instituto Tecnológico certifica também a FCBA, eles estão mesmo focados nisso, temos outras marcas também e o nosso conceito nós ajudamos a projetar, temos um escritório técnico, a Builders é uma empresa dedicada mesmo a este conceito e também aplicamos, vendemos o produto e podemos aplicar ou não. Basicamente, temos fitas, neste caso também as fitas para o exterior, depois as fitas para o interior. A seguir, os powerpoints estão interocados em termos da trincha e do wireless, mas também são na estanquidade. os dois seguintes powerpoints, este, pronto, está a airless, mas a área que a trincha, para estanquidade ao ar, em elementos de alvenaria ou de petão, depois também na solução airless, a seguir temos as barreiras para vapor, tudo é classificado a mais e tem todas as certificações possíveis. A parte das barreiras para vapor, existem as membranas sub-telha, onde a Salola atualmente em todos estes produtos é a líder do mercado francês e com uma grande experiência no mercado dentro desse conceito, querem CLT, querem qualquer estrutura de madeira, depois nas casas com fachada ventilada existe um sem número de produtos de barreiras para paredes exteriores, desde autocolante, onde se protege unicamente durante a construção, e é bom explicar que há barreiras que são autocolante, que são as chamadas barreiras de chantier, que eles dizem em França, que servem simplesmente só para proteger, depois também para elementos de alvenaria, a Salola tem um material que são as barreiras anticapilaridade, são umas barreiras que se pode pôr por baixo dos elementos de alvenaria e depois todos os adesivos da marca. Os adesivos estão todos certificados, são os primeiros adesivos certificados em França, mesmo dentro das normas de DTU, para aplicação em madeira, querem CLT, como já disse em cima, as estruturas em madeira e para fazer a estanquidade ao ar. E qualquer coisa, nós estamos cá, estamos situados na Maia e somos uma empresa dedicada 100% ao conceito, eu depois deixo o meu contato no chat, está aí o do Vitor, eu também deixo o meu. Obrigado, obrigado Márcio. Qualquer questão podem perguntar. Estes produtos da Salola estão todos certificados? Tudo certificado, porque uma coisa é, são certificações, a Salola faz uma coisa, certifica em sítio, as barreiras para vapor estão certificadas mil horas, assim como as fitas, de forma a quando se está a construir, os elementos nunca são seguidos, não se consegue montar de seguida, a casa é como um lego, etapa após etapa e há barreiras mil horas, fitas de mil horas e eles foram buscar toda essa experiência que têm na madeira e produziram todos estes produtos. São, hoje as marcas, são umas grandezas muito equivalentes, mas há marcas que especificam-se mais numa parte, a Salola ataca mais o mercado das casas em madeira e desenvolve-se dentro deste conceito, basicamente. Portanto, a aplicação sobre métodos construtivos em madeira e LSF é o que está mais divulgado para este tipo de casas. Ok, olha, obrigado ao Márcio pela sua participação. Se alguém quiser colocar alguma questão, agradeço ao Márcio que deixe aí também os seus contactos no bate-papo. E vamos então avançar para o Vasco Pereira e da Weber e Isover do Grupo São Galbão. Bom dia ao Vasco Pereira. Ora, mais uma vez, bom dia. Bom dia, a ideia aqui é falarmos de soluções combinadas entre a Weber e a Isover para, com impacto, digamos assim, no desempenho de proteção térmica da envolvente opaca. As soluções de que vos queria falar são de três tipos. Os sistemas éticos da marca Weber, portanto, que, enfim, é a solução, ou uma solução cada vez mais utilizada, enfim, com reconhecimento de eficiência no desempenho térmico da envolvente opaca das fachadas. Depois também, já abordei no contexto da placa, mas voltamos ao contexto das fachadas ventiladas e também do isolamento pelo interior, enfim, há muitas circunstâncias onde não é possível aplicar, nomeadamente em reabitação, o isolamento pelo exterior e, portanto, será necessário aplicar pelo interior. Portanto, soluções em laminaral para aplicação das fachadas e, finalmente, também um sistema da Isover, que é um sistema vario, que é um sistema que permite controlar a estenquidade ao ar e, por outro lado, também fazer a regulação da permeabilidade ao vapor d'água. Avançando, então, para os sistemas éticos, o slide seguinte mostra, enfim, a oferta de sistemas éticos da marca Weber e queria dar destaque a três destas ofertas no slide seguinte, que são, para começar, um sistema que nós designamos como Weber Termo Confort, que combina, portanto, é um sistema integralmente sem galvã, se quisermos dizer assim, que combina a placa isolante em lã de vidro da Isover com as arcamaças de colagem, os restimentos das placas isolantes típicas de um sistema Etics e os acabamentos da Weber. Este sistema Weber Termo Confort tem a particularidade, enfim, o benefício específico. da resistência ao fogo e é por isso que usamos painéis isolantes em lã mineral nos sistemas Etics, é para obtermos especial capacidade de resistência ao fogo, enfim, para além de um conjunto de outros benefícios, nomeadamente acústicos também, para a realizada do vapor d'água, que este tipo de placa isolante permite. Avançando, o outro sistema que aqui deixamos é o sistema baseado em placa de aglomerado de cortiça expandida, o sistema Etics também combina esta placa isolante com argamassas da Weber, argamassas também desenhadas especificamente para este sistema, que substitui o cimento como ligante principal pela cal, exatamente indo à procura de combinar as vantagens deste tipo de material isolante com também desempenhos do ponto de vista de sustentabilidade melhorados relativamente à utilização das argamassas baseadas em cal e, portanto, combinar estas soluções em sistema, num sistema com um impacto ambiental bastante assinalável ou uma redução do impacto ambiental que está identificado na declaração de impacto ambiental. O sistema, o terceiro sistema que aqui deixam, enfim, é o sistema que nós designamos como classic, que é o sistema mais corrente de sistema Etics, utilizando a placa de poliáxirene expandida, enfim, é o que melhor tem o balanço entre o custo e o benefício de proteção térmica em sistemas Etics. Deixo também no slide seguinte uma informação sobre a existência de um guia que, enfim, proporciona toda a informação mais detalhada e que mais uma vez tem o link para poderem encontrar, digamos assim, a sua localização na internet dos nossos sites. Avançando para a área da Isovair, queria deixar aqui fazer um pouco mais de detalhe, uma nova menção a um produto que já mencionei quando falei da solução de fachada ventilar ou da placa, que são os produtos chamados Ecovent. Ecovent são materiais em lã mineral, existem duas versões, temos aqui o Ecovent propriamente dito que está disponível em rolo e que se caracterizam por serem exatamente materiais com classificação de reação ao fogo a um, como tem que ser quando falamos de fachada ventilada, exatamente por causa do efeito de chamineio, portanto do risco adicional de incêndio de sistemas de fachada ventilada. Estas lãs, para além da capacidade, da condutibilidade referencial, existem em três níveis de de condutibilidade, têm um restimento exterior para dar alguma restriência mecânica, enfim, estas lãs minerais aplicadas no exterior, mas também para fazer também uma proteção adicional à água. Neste caso do Ecovent é uma proteção exterior em tecido, no caso, no slide seguinte, o Ecovent VN é um sistema, enfim, mais básico de proteção superficial, que é um véu de vidro, digamos assim, também para... Da Builders Pacífico, sim, sim, da Builders, sim. Ok? Estão também aí, em caso, as características... Ah, ok. Estão aí as características técnicas dos materiais. Avançando ainda no âmbito do isolamento em fachadas, neste caso, em fachadas de envolvente, melhor dizendo, portanto, a solução para a aplicação do isolamento na camada isolante pelo interior, um produto em lã mineral, neste caso também lã de vidro, que se caracteriza pelo facto de uma das suas faces, que no caso será a face voltada para a zona aquecida do edifício, que está revestido com um papel craft modificado, procurando criar aqui um efeito de barreira contra o vapor, contra a penetração do vapor d'água no sistema da parede para impedir ou dificultar a potencial criação de condensações internas pelo facto de o material poder ser atravessado por fluxo de vapor d'água. Portanto, tem uma proteção superior que dificulta, digamos assim, esse efeito de penetração do vapor d'água. Avançando, para concluir, mencionar também um sistema que a Isolver disponibiliza para a envolvente, mesmo especificamente para a face interior da envolvente, que é o sistema VARID, que é constituído fundamentalmente por uma membrana que proporciona dois níveis de proteção. Por um lado, permite criar uma camada destaquilada ao ar, quando neste contexto passiva-los é fundamental, mas também tem a capacidade de poder também fazer uma regulação da permeabilidade ao vapor d'água. Enfim, a sua estrutura molecular permite que, em função das temperaturas ambientais mais elevadas ou mais baixas, poder fazer uma adaptação da capacidade de proteção ou de barreira da permeabilidade ao vapor d'água. E pronto, era isto que eu tinha para vos dizer. Deixo também aí o contacto, mais uma vez, do meu colega João Garcia, no último slide, que é o nosso responsável da área da prescrição. Estou à disposição para questões que quero colocar. Obrigado Vasco Pereira. Qualquer questão que queiram colocar, poderão colocá-las sempre no bate-papo e eu poderei apresentá-las. Mas, entretanto, avanço como a questão, uma primeira questão. Se pode ser usada a laminaral sem barreira para vapor, se usarmos a membrana vário como controle de estanqueidade ao ar? Sim, obrigado pela pergunta. Sim, a resposta é sim. Vimos atrás que para a utilização da laminaral como isolante pela face interior há o risco, efetivamente, da permeabilidade ao vapor d'água, portanto, da penetração do vapor d'água no sistema e o risco das condensações internas. Portanto, se pretendermos utilizar lãs minerais sem tal proteção intrínseca ao próprio material, é possível se tivermos que usar uma membrana de estanqueidade ao ar, no caso, o sistema vário, portanto, esta membrana permite, então, usar as lãs minerais sem a proteção específica do vapor d'água, porque esta membrana já permite fazer esse controle. Ok, muito obrigado Vasco Pereira. Iremos, então, prosseguir, mas voltaria aqui um bocadinho atrás, se calhar, ao Sérgio Ruivo, que na altura não estava presente, mas tenho a indicação que já estará presente nesta altura, da Grisser. Muito bom dia, Sérgio Ruivo. Agora sim. Olá, bom dia. Bom dia. Pode avançar. Bom dia, Sérgio. Pensava que era só o meio-dia. Bom dia. Eu estou em viagem, mas eu sou o Sérgio Ruivo, responsável na área da prescrição da marca Grisser, para o celular dinâmico. Vou apresentar aqui alguns exemplos dos nossos sistemas. O nosso sistema é metal único de Sinus. A Sinus tem uma particularidade, devido à sua forma em S, aproveita mais de 50% da luz do exterior, e reduz a luz no seu interior, cerca de 25%. Temos aqui também, se passarem um pouco mais à frente, temos uns vãos que eles podem fortalecer. Estão a ouvir bem? Sim, sim. Estamos a ouvir bem para prosseguir. Estão a ouvir? Estão a ouvir? Estão a ouvir? Ele tem um sistema integrado, ele trabalha em guias laterais, todo um mecanismo está nas suas guias. Estão a ouvir? Ele tem um sistema anti-intrusão, tem um sistema anti-colisão, que se colhem automaticamente. Após a colisão, é só retomar a posição inicial e as lâminas voltam à normalidade. Passamos aí, se calhar, depois ir à frente mais um pouco. Temos o nosso sistema LamiSol, que é um dos mais vendidos, um dos mais comercializados para o nosso. É um sistema que dá para colocar três ângulos de lâminas numa só siana. e, portanto, na zona inferior temos uma zona que está completamente fechada, na zona intermédia uma ligeira inclinação para a entrada do uso e na zona superior, então, completamente aberta. Nós temos o sistema também de LamiSol-Vento, que vai até à classe 6, 92 pontos hora. Temos um sistema de… aí está o quadro do Dr. Lágana, que nós temos para o espaço de salvento. Temos mais de 150 cores, no qual podemos fazer bicolor, uma cor por um lado interior e outra por um lado exterior. qualquer questão que seja ocupada, peço desculpa pela apresentação, mas estamos em viagem, paramos assim de repente só mesmo para que pudesse dar uma pequena explicação do nosso produto com tão suave. É óbvio que ela também está automaticamente adaptada ao sistema de smartphone ou um óbvio, etc. Obrigado. Obrigado, Sérgio Ruivo. O papel da proteção solar é assim tão importante? Sim. É um valor, digamos que é um valor acrescentado à classe 6. Ele está, de alguma forma, ligado, que produz cerca de 10% da factura mensal e cria espaços no interior com uma certa luminosidade e reduz, digamos, os olhares indiscretos dos vizinhos, digamos, e toda uma série de valores que são acrescentados a este sistema de proteção solar dinâmica. Só mais uma questão. Como é que fazem o vosso canal de distribuição no país, em Portugal? Neste momento estamos a tratar de toda a estrutura que diz respeito à área da prescrição, na área do instalador, até ao cliente final, digamos, fazemos toda a área, desde os gabinetes de arquitetura, de projetos, até inclusive ao consumidor final, um amigo em particular, toda a gente que está envolvida, estamos a tentar entrar em contacto com todos. Obrigado, Sérgio Ruivo. Iremos, então, passar para a Panasonic Portugal, na pessoa do Duarte Pestana. Muito bom dia. Olá, muito bom dia. Muito obrigado pela oportunidade que nos dá para participar nesta 9ª Conferência. Vamos, então, falar um bocadinho, não só da Panasonic, mas dos principais conceitos e princípios da Passive House. Eu pedia que passasse ao 3, em que nós temos aqui os 5 principais conceitos da Passive House, que nos parecem que incluem um indivíduo saudável, eficiência energética e sustentável. Vamos falar um bocadinho mais disto à frente. Vamos passar ao slide seguinte, em que nos princípios da Passive House, o mais importante, ou uma das questões importantes, será, sem dúvida, um sistema de ventilação com recuperação de calor. Passando ao slide 5, nós temos aqui um sistema de ventilação com recuperação de calor, vai promover a boa qualidade do ar, uma Passive House, vai evitar o surgimento de patologias, porque estamos a renovar o ar, vamos proporcionar conforto térmico, ou seja, estamos a recuperar o calor que estamos a extrair da casa, transferindo-o para o ar novo que estamos a introduzir na habitação, vamos, desta forma, reduzir as necessidades energéticas, vamos permitir poupanças energéticas e, principalmente, a resolução também das emissões de CO2. A Panasonic, neste caso, apresenta a sua unidade de ventilação com recuperação de calor doméstica, com rendimentos de até 84%, já inclui a sondas de umidade relativa, trabalha por temperatura e umidade relativa e tem a grande vantagem de ser acoplável, exatamente com o mesmo aspecto e a mesma cor, às nossas bombas de calor, com produção de água quente sanitária e climatização. Ficaria com este aspecto. Portanto, ele poderia ser introduzido perfeitamente acoplável à unidade de interior, seja ao depósito sequência, seja a all-in-one que produz aquecimento, arrefecimento e água quente sanitária. Se passarmos ao slide seguinte, João, que é o sete. Ok. Também temos de ter em conta que numa passiva-se as necessidades energéticas são muito baixas, mas essas baixas necessidades também podem ser supridas por fontes renováveis de energia. E aí sim é que entrará a nossa all-in-one, podemos ver no slide 9, que além de permitir acopular a tal unidade de ventilação com reparação de calor, também vai profissional a proposta de espaço em uma base de 60 por 60 e é totalmente encastrava ou nos móveis de cozinha ou na lavanderia. Portanto, como eu vos disse, ela produz água quente sanitária com uma eficiência a mais em termos de ERP e um copo até 3,86. Em termos de aquecimento, A++ e um copo até 5,33 e em arrefecimento um ER até 4,78. Portanto, é uma máquina de elevada eficiência para qualquer uma destas funções que aqui temos. Passando ao slide 10. Também gostaríamos de afirmar que este é um componente certificado Passive House, é a única bomba de calor arágua neste momento certificada como um componente Passive House, também o nosso ventilador com reparação de calor também é um componente certificado Passive House e o conjunto da All-in-One Compact mais o reparador de calor também é um componente certificado Passive House. Isto vai permitir, como eu vos disse, também a poupação de espaço e termos em conta todas as necessidades de uma Passive House. Passando agora ao slide 11. Eu digo, todo o sistema é um sistema Passive House, é muito fácil em termos de projeto poder incluir os nossos equipamentos num projeto Passive House. As nossas bombas de calor também permitem interligar os sistemas fotovoltaicos, ou seja, sempre que houver um excesso, uma subprodução de energia a partir do fotovoltaico para alto consumo, nós podemos armazenar esse excesso de energia sobre a forma de água quente, ar quente ou ar frio, inclusivamente, dentro de casa, ou seja, forçar o funcionamento da bomba de calor para trabalhar e consumir esse excesso de energia dentro de casa ou arrumar o dentro de casa. Estas soluções podem trabalhar com temperamento radiante ou painéis radiantes, também com radiatores e ventilador-conveitores, aquecimento e arrefecimento, como disse, e produção de água quente sanitária. Todos os nossos equipamentos já têm outro adaptador Wi-Fi ou LAN, portanto podem ser ligados por cabo ou por Wi-Fi. Nós temos as nossas apps que permitem controlar não só a bomba de calor, mas também o sistema de ventilação com a redução de calor, em que aqui vamos ter um conceito muito interessante, que é o facto de podermos também saber quanto é que consumimos e fazer o comparativo dos consumos face a dias anteriores ou semanas anteriores, minhas anteriores e anos anteriores, em que podemos, por exemplo, jogar com a diferença de temperatura de 7.0 da casa. Portanto, se tivermos uma semana a trabalhar com 7.22 e na semana seguinte trabalharmos com 7.20, vamos conseguir perceber qual foi o conforto que nós obtivemos na nossa casa e a diminuição de consumo de uma forma real. Também os nossos equipamentos despanham uma característica muito especial, que é o facto de terem assistência remota. desde que estejam ligados à internet e que tenham permissão ao Panasonic ou ao instalador ou ao serviço de assistência que se vejam todos os parâmetros da bomba de calor, poderemos vê-los remotamente, podemos fazer assistências remotamente, podemos fazer configurações ou para configurações remotamente e também seremos avisados, no caso haverá algum erro com equipamento, que nos dá informação sobre o erro e qual a possível origem do erro, e inclusivamente poderemos resolver alguns problemas remotamente ou quando formos fazer uma assistência, já vamos preparados com as peças necessárias ou o equipamento necessário para essa situação. resta-nos agradecer a vossa atenção e também disponibilizar os nossos contactos. a nossa página web é www.aircom.panasonic.pt, o ProClub é o nosso site para apoio profissional, podem encontrar todas as informações manuais e ferramentas disponíveis para o cálculo das necessidades de aquecimento, por exemplo, para o dimensionamento de uma bomba de calor à clareia e também depois temos o suporte a profissionais na altura da instalação ou até porventura no caso de alguma assistência. Era isto que eu tinha para vos apresentar, não sei se existe alguma questão que me queiram colocar. Temos aqui algumas questões no chat, uma delas colocadas por, duas aliás, colocadas por João Marcelino, sendo que a primeira é qual será a capacidade do depósito. Ora bem, o depósito All Inland em Asinox tem 185 litros de capacidade. Aqui o mais importante e através dos testes que estão certificados, de acordo com a 14617, é que nós temos um volume disponível de água de 237 litros a 40 graus. Ou seja, se aquecermos o nosso depósito a 52 graus e se a temperatura de entrada da água for 10 graus, nós conseguimos garantir, sem reaquecimento da bomba de calor, 237 litros de água, que até podem ser 247.9 kW a 40 graus. Isto está perfeitamente para quatro banhos seguidos. É uma questão de também proporcionar conforto às pessoas porque a água já está quente, não é de permuta instantânea. Portanto, este volume de água já existe, já está aquecido e garante-nos esse volume de água, após mistura, a 40 graus de 247 ou 237 litros com o segundo modelo. Obrigado. A segunda questão colocada por João Marcelino tem a ver com os caudais de ventilação. Portanto, questiona quais são esses caudais de ventilação. Ok. Em termos de caudais, nós temos um caudal nominal, um caudal bar nominal de 204 m³ hora a 50 Pa, e um caudal bar máximo de 292 m³ a 100 Pa. Então, para a carga de 100 Pa. Tenho aqui outra questão colocada pela Maria Larer, e que questiona se a Acoré permite produção simultânea de AQS e arrefecimento ambiente. Não, este modelo não. Muito brevemente, e já apresentamos na feira C&R em Madrid, este mês, o nosso novo modelo, que estará disponível a partir de Abril de 2022, em que esse sim, é uma bomba de calor, com a possibilidade de interligar uma unidade de ar condicionado, tipo conduta, por exemplo, para fazer a pneumatização da casa. Também tem a parte da bomba de calor, em que pode fazer o aquecimento através do pavimento radiante e a produção de água quente sanitária. Exatamente com as mesmas dimensões desta, da on-in-one compact. Apenas só na parte superior terá a recuperação do fogo. Aí sim, vai-nos permitir fazer arrefecimento e produção de água quente em simultâneo. Ou seja, é uma bomba de calor com a recuperação do calor para a água quente sanitária. Permitindo eficiências maiores e uma produção de água quente sanitária praticamente gratuita, principalmente na altura do verão. Essa é uma grande vantagem que teremos, muito brevemente, no mercado. também como uma solução nova e única no mercado. Muito obrigado. Muito obrigado pela apresentação e pelos esclarecimentos. Não sei se há mais questões. Eu julgo que... Não. Aqui no chat não temos mais questões. De maneira que eu iria passar ao orador seguinte. Em representação do multipanel, Celso Almeida. Bom dia. Bom dia a Celso Almeida. Está presente? Pode avançar. Bom. Parece que não conseguimos chegar a Celso Almeida nesta altura. Iremos entretanto avançar para o próximo orador da Celso Almeida. Bom dia. Bom dia. Celso Almeida. Peço desculpa. Ah, está. Estamos a conseguir fazê-lo chegar. Então, muito bom dia. Pode prosseguir. Vamos a falar rapidamente. Ora, nós começámos em 2004 com a produção de painéis de sanduíches para a indústria do alumínio e progressivamente fomos envolvendo novas soluções para a indústria da construção. Neste momento somos especialistas na fabricação de soluções para Passive House, na envolvente opaca. fabricamos painéis industrializados ou pré-industrializados para paredes, para coberturas, para todo tipo de aplicações. Aqui conseguimos ver algumas fotos sobre a obra do cliente, por exemplo, em que o painel multi-zero, que é o painel que queríamos hoje evidenciar, foi aplicado. Aqui podemos ver que toda a parede exterior e interior foi feita com o painel multi-zero. Aqui temos mais fotos sobre obras. Aqui falamos um pouco sobre as soluções que estamos a desenvolver e a fabricar. Apesar de termos algumas soluções de standard, podemos avançar, podemos avançar aqui também. Aqui podemos ver um pouco a nossa capacidade produtiva que nos permite fazer soluções feitas à medida. Apesar de termos soluções de standard no mercado, nós conseguimos, como é óbvio, fazer todo tipo de soluções mediante cada projeto. Ora, somos sócios da plataforma edificação Passive House em Espanha e também da Associação Portuguesa de Passive House, da Passive House Portugal. Agora podemos avançar. E lá está. Aqui temos mais um slide sobre os cinco princípios de Passive House, mas podemos avançar, porque já somos bem conhecedores destes princípios. Aqui podemos ver já uma breve descrição do que é que é o painel de parede multi-zero. Aqui podemos ver que ele é constituído de uma placa cementícia de sulfato de magnésio, classe 1 de resistência ao fogo, mais duas placas de XPS e uma placa interior de várias densidades de poliuretano compressas. Resulta num isolante acústico de excelente qualidade. Agora podemos avançar um pouco para o seguinte. Aqui podemos ver o painel numa outra versão. Nós temos clientes que utilizam esta versão do painel com perfis de aço galvanizado incorporados no painel. Temos também outros clientes que preferem o painel numa versão mais básica, sem estes perfis de aço galvanizado, se bem que estes perfis permitem uma instalação ainda mais rápida, isto em obra a montagem extremamente rápida, com esta solução. Aqui podemos ver um painel de parede interior. O painel chega à obra neste formato que nós podemos ver aqui, com as placas de XPS e a placa de isolante acústico e depois em obra é feita a aplicação do transduzado em ambos os lados. Com esta solução de parede interior, e podemos ver que temos envolvendo a placa de qualquer tipo de necessidade na obra este painel acaba por ser usado, na parede interior nós conseguimos uma, com aquela configuração conseguimos ter uma transferência térmica de 0.16. Agora podemos ir avançando, aqui já temos alguns detalhes técnicos sobre as performances térmicas e acústicas do painel, se podia andar um pouco para trás só mesmo para explicar exatamente aqui mesmo. Aqui conseguimos ver a redução acústica e a redução térmica que nós conseguimos. Numa parede interior nós conseguimos chegar a 0.16 e numa parede exterior 0.17. nestas configurações que temos aqui. Basicamente temos aqui configurações de parede com uma estrutura total de 230 milímetros para uma parede anterior e 213 para uma parede exterior. Agora podemos ir avançando. aqui podemos ver algumas soluções que também estamos a fornecer ao mercado em que os clientes nos pedem já algum revestimento aplicado, algum revestimento superior aplicado na parede. Neste caso em concreto podemos ver aqui que este cliente viu cortiça projetada diretamente na placa cementícia e podemos ver também aqui dois tipos de montagem possíveis do painel. Uma super simples em que o painel é encostado e fixado através dos perfis metálicos nas lares e aqui uma outra solução em que o painel é encastrado ou é mecanizado para se encastrar e a mecanização poderá ser feita em obra ou poderá ser feita em fábrica também. Agora podemos avançar. Aqui podemos ver alguns dos sistemas utilizados para fixação do painel. Neste caso são fotos de obra de um cliente em concreto que está a utilizar este tipo de fixação. Nós temos fixações diferentes sugeridas mas ao fim e ao cabo são todas muito parecidas para fixar o painel em obra. Também é certo que temos muitos dos clientes que têm as suas próprias fixações e nós aí não vendemos uma solução concreta. Sugerimos uma mas muitas vezes o cliente tem outro tipo de soluções e este é um desses casos. Aqui também podemos ver que o painel tem a tela hermética aplicada em fábrica. Quando chega à obra já está com esta configuração. Agora podemos avançar. Aqui talvez detalhes mais técnicos que durariam algum tempo a discutir. mas isto para dizer que temos toda esta informação técnica disponível também. Agora podemos ir avançando. Agora nós utilizamos o laboratório Tecnália para a certificação do painel. O painel que muitos fizeram e outros também. Aqui também podemos ir avançando. Isto ao fim e ao cabo isto são dados da Tecnália que muitas vezes ajudam na prescrição. Agora aqui também podemos ir avançando. Isto é uma falta de clientes. Exatamente. Em que podemos ver o painel não propriamente a ser aplicado porque não temos aqui vídeos nesta apresentação. Mas os vídeos são disponíveis. Temos um vídeo disponível no site da Associação Parcival de Portugal. Em todo caso também temos muitos outros vídeos também disponíveis que terei todo o gosto em partilhar e enviar por e-mail para que se consiga perceber o quão fácil é a instalação de painéis em obra e painéis com uma performance térmica e acústica de excelência. Que permite que uma certificação passiva ao construir uma facilidade. Vamos ir avançando. Ok. Tudo bem. Conseguimos fazer isto em um tempo recorde. e espero as vossas perguntas e as vossas questões. Obrigado Sérgio Almeida. Temos aqui já duas questões que eu passarei já de seguida a colocar. Uma delas tem a ver com a classe ao fogo que estes painéis multi-panel conseguem obter. Sim. O painel em si tem uma VS2 mas aliás a parte exterior de resistência ao fogo é feita por uma placa cimentícia em suporte magnésio que é classe 1 de resistência ao fogo. No conjunto nós conseguimos ter uma classe 1 porque o painel ainda vai ser terminado em obra com a laminaral e o gesso laminado na parte interior da parede. Portanto, em termos de materiais utilizados, na parte exterior do painel temos um material classe 1 de resistência ao fogo e depois quando o painel está terminado, quando a parede está terminada em obra com o gesso laminado e não temos qualquer tipo de debilidade em relação à resistência ao fogo. Obrigado. O Miguel Cruz coloca aqui outra questão que tem a ver com testes de estanqueidade ao ar. Se tem alguma edificação onde já fizeram algum ensaio de estanqueidade com este tipo de painel? Nós temos ensaio depois da obra terminada? Sim, sim, sim. O que faz sentido é que o goador até é depois da obra concluída, sim. E se calhar a estanqueidade ao ar não depende só do painel, não é? Exato, exato. Nós temos várias obras certificadas. Sim, temos alguns clientes que estamos, aliás, alguns constatores que só identificam passivá-los, não fazem um tipo de construção ou não seja a construção passiva. E sim, isso pode ser, aliás, que está a ser aplicado pelos clientes. Mas, em princípio, será fácil arranjar esse tipo de informação, sim. Eu avancei então com aqui outra questão. Qual é a transferência térmica total desta solução de parede pré-industrializada quando aplicada em obra? Ora, quando aplicar em obra nós temos 0.17. O painel sai de fábrica com 0.25, com a placa cimentícia, as placas XPS e a placa de isolamento acústico, e depois em obra, com a junção da lâmina oral e do gesso laminado, conseguimos chegar a 0.17. De que forma se conseguem estes valores de isolamento acústico nos painéis multi-zero? Ora, as ondas de isolamento têm que atravessar, neste caso do multi-zero, e em todos os casos, as ondas de solução têm que atravessar de simples densidades. E neste caso, do painel multi-zero, nós temos aqui densidades muito específicas. Temos a placa cimentícia com uma densidade muito específica e já com algumas peças de EPS incorporadas. Podemos ver aqui, talvez não nesta foto, mas uma foto anterior, exatamente aqui. Podemos ver que a placa cimentícia já vem com EPS incorporado. Depois temos uma nova densidade logo a seguir do XPS. Temos uma densidade seguida, aliás, a qual o XPS está pegado, que é a placa de isolamento acústico. Ela própria é constituída por várias densidades... Pode perder um minuto, não obstante, aqui, só para ver uma coisa que está a passar-se na parcial. Venha aqui, não obstante. Mas não demora. Vou ouvir a sua fé. Desculpa pela introdução. Ok, ok. Eu vou dizer que, por causas de som, têm que atravessar diversas densidades específicas, tanto da placa cimentícia, como da placa de GPS, como da placa de isolamento acústico. Consegue-se um efeito massa-mola-massa, que resulta numa redução acústica fantástica. E lá está. O painel consegue ter esta redução e, juntando a laminaral e o gesso laminado, conseguimos ter reduções ao nível dos 52 dBs, reduções acústicas excepcionais. Mas tem a ver com isso. Tem a ver com o facto de que nós, numa parede industrializada, como o Muro fizeram, conseguimos juntar... Fazemos aqui um conjunto de materiais com várias densidades específicas e as ondas de som, quando têm que atravessar este conjunto de materiais com várias densidades, a redução acústica é brutal. que estão. Ok. Muito obrigado, Sérgio Almeida. Iremos, então, passar a palavra a Artur Reynolds Brandão, da Sangoban, sobre aquele Malit. Pode começar. O Artur não está, vou ter que ser eu, Vasco Pereira, mais uma vez, em nome da Sangoban, neste caso porque o Artur está doente, portanto, está afónico, não consegue fazer a apresentação, portanto, com prejuízo da nossa audiência, porque eu não sou de perto nem de longe um especialista na área do vidro, mas, de qualquer maneira, faremos aqui uma passagem pelo conteúdo que aqui temos, que fundamentalmente diz respeito à eficiência de soluções envidraçadas para a fachada, portanto, contribuintes, naturalmente, para a eficiência da zona envidraçada do que é uma fachada. Enfim, julgo que é do conhecimento geral que a solução estándar, hoje em dia, de eficiência de soluções de vidro na fachada passa por soluções de vidro duplo, naturalmente, tirando partido da inclusão de uma camada de ar, uma câmara de ar entre os dois vidros e, portanto, o benefício que daí resulta, nomeadamente pela existência de alguns tipos de gases específicos que proporcionam a eficiência térmica, de proteção térmica da solução de vidro. Esta solução Climalite, portanto, a solução de vidro duplo, na sangue, chama-se Climalite, evoluiu para um desempenho adicional que se chamamos de isolamento térmico reforçado e com uma designação Climalite Plus. temos esta capacidade adicional de isolamento térmico que resulta da incorporação das tapas de vidro, digamos assim, de capas de baixa emissividade que permitem aumentar a capacidade isolante da solução, da solução de vidro duplo. Se passarmos ao slide seguinte, temos aqui exatamente um pouco a comparação entre a solução Climalite e a solução Climalite Plus. Reparem só, e, portanto, esta eficiência térmica está traduzida para a transmissão térmica. Reparem no que era o desempenho da transmissão térmica de um vidro monolítico, uma chapa de vidro simples, de 5.7 Wm². A introdução de soluções de vidro duplo permite reduzir esta transmissão até 2.7, portanto, uma capacidade bastante assinalável de proteção térmica, mas a introdução das tais capas de baixa emissividade, os chamados vidros ITR, soluções Climalite Plus, permitem de facto reduzir esta transmissão térmica até valores que podem ir até à volta de 1 em soluções de vidro duplo. Portanto, simplesmente com a introdução destas capas aplicadas na superfície do vidro, e que, portanto, associadas à eficiência também da câmara de ar, permitem construir soluções deste nível de eficácia. Se avançarmos no slide seguinte, temos, de alguma forma, um resumo de soluções de alta eficiência térmica com vidros baixa emissivos, que combinam esses parâmetros que aparecem mencionados nessa tabela, traduzem aí um crescente desempenho, digamos assim, no índice de seletividade. O índice de seletividade combina a eficiência na transmissão luminosa, portanto, vidros com elevada capacidade de transmissão luminosa, com a proteção evidenciada no fator solar. Portanto, esse índice de seletividade tenta traduzir, digamos assim, um balanço entre a capacidade de transmissão luminosa e a proteção solar evidenciada no fator solar do vidro. E, portanto, podemos ver que estamos com soluções de desempenho avançado, sendo que estas soluções são todas modelos com vidros de 6mm, com câmara de ar de 12mm, portanto, as várias combinações possíveis com vidros de maior dimensão e também com câmaras de ar de maior dimensão permitem obter soluções ainda mais avançadas do ponto de vista da eficiência do envidraçado, digamos assim. No slide seguinte, temos soluções ainda mais recentes, digamos assim, tecnologicamente ainda mais avançadas, que permitem índices de seletividade crescentemente evoluídos, digamos assim. Portanto, estamos num nível já de capacidade de proteção térmica e também de transmissão luminosa muito elevados, proporcionando, então, elevados fatores de conforto nas camadas envidraçadas. No slide seguinte, o resumo das principais aplicações digitais ou informáticas que são disponíveis por parte da Sangoba Bintenglass, que a principal aplicação é o Caluman Live, que é uma aplicação que permite calcular e definir, digamos assim, soluções de envidraçado em função de objetivos de desempenho. E depois há todo um conjunto de outras aplicações disponíveis que permitem encontrar outros desempenhos e também, já agora, exemplos de utilização. O canal YouTube está também disponível com um conjunto de informação interessante, portanto, que vos convidamos a consultar. E, enfim, é isto que, dentro da minha capacidade de explicação na área do vidro, que vos consigo dizer, deixarei no chat o contacto do meu colega Artur Brandão, que é, naturalmente, o especialista a contactar para conseguir ter mais informação. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Vasco Pereira. Não sei qualquer questão. Sugiro, então, que deixe aqui o contacto do seu colega para que possam ser colocadas diretamente pelo seu colega. E as melhores. Obrigado. Em nome dele. Bom, iremos prosseguir, então, para a Rockwood, na pessoa de Enrique Gómez António. Bom dia, Henrique. Não sei se poderá... Sim, olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. Podemos começar com a apresentação. Bom dia. Perfeito. Obrigado. Pronto. Pela minha parte, ia apresentar a envolvente térmica isolada com o Landa Rocha. Eu sou o Henrique Gómez, responsável de vendas em Portugal, da Rockwood, e o Santiago Abraña é o responsável de especificação técnica e Certified Pice-House Traitsperson. Se pode passar a seguinte. Nostra veranda. Sim, pronto. No relativo à envolvente térmica, temos, por uma banda, a fachada ventilada proposta, que é um isolamento térmico pelo exterior, como sabem. Temos, também, a fachada de TIC isolada com o Landa Rocha. Estes dois sistemas têm em comum o facto de tratar-se de painéis de dupla densidade. A densidade maior, ou a parte mais densa, fica virada para fora. Neste caso, numa fachada ventilada seria uma camada de 100 kg m³, aproximadamente de 2 cm, 2-3 cm. E o resto do material seria uma densidade aproximada de 40 kg m³. No caso do Ventiroc Duo, indicado para fachadas ventiladas, temos uma condutividade térmica de 0,034. Temos uns testes feitos de resistência à água de chuva durante a aplicação, desfibramento e subsalto-vento. É um material que não precisa de ver o protetor, porque a Landa Rocha, como depois veremos, é um material hidrófugo, e é um material não higroscópico, é dizer, não vai atrair a água para o interior. Depois, do nosso departamento técnico dispomos aí de serviços de informes de predimensionada subestrutura, cálculos hidrotérmicos, estimação de isolamento acústico, etc. Relativamente a redação fogo do material EAU, contando também o material com uma elevada transpirabilidade ao vapor de água e uma elevada estabilidade dimensional. Estas duas últimas características vão influenciar positivamente na durabilidade, resiliência e robustez do material. Se podemos passar ao seguinte, simplesmente mencionar que temos um revestimento exterior de fachadas ventiladas chamado Rock Panel, que é um painel natural de Landa Rocha, que seria para fazer esse acabamento estético, e a novidade é que todo este sistema de fachada ventilada proposto pela Rock Pool tem uma classe de reação fogo A2 ou superior. Há um, no relativo ao isolamento térmico de Landa Rocha, e há dois, este revestimento exterior. Algumas fotos a seguir de obras executadas com Landa Rocha em fachada ventilada. Temos um exemplo mais célebre que sempre trazemos, porque se trata do edificio Pássica e Pássica mais alto do mundo, está em Bilbao. E na próxima foto podemos ver realmente a pele deste edificio, qual é? É um venti-rock duo da Rock Pool, em uma espessura, salvo erro, de 120-130 milímetros de isolamento total. E pronto, é um isolamento que, como digo, vai ficar seco. No caso de chover acima da Landa Rocha, esta chuva, esta água vai escorregar e em nenhum caso vai ficar molhada. E pronto, seria a melhor escolha do ponto de vista de isolamento térmico, isolamento acústico, segurança ao fogo e durabilidade do material. Seria um isolamento muito completo. Já na feixada de tics, algumas imagens, bem, nas diapositivas a seguir, o detalhe das fixações, importante. Também é possível este sistema com estrutura de madeira, sobre estrutura de CLT ou madeira. A composição do sistema de tics com Landa Rocha é exatamente igual que com outro isolamento, nomeadamente isolamento de poliestireno expandido. Na seguinte diapositiva, vemos precisamente a composição de um sistema típico de tics com Landa Rocha. É importante, as argamassas propostas, sempre tendemos a recomendar argamassas com um alto nível também de transpirabilidade do vapor de água, para que todo o sistema de isolamento térmico exterior seja transpirável, seja um tipo, como nas prendas de roupa, um gorretex, digamos, para também contribuir positivamente à salubridade do área interior. Na seguinte diapositiva, temos o certificado pela Passefraus deste sistema de tics, para ambientes, digamos, frios. E já, por último, nomear ou fazer uma referência a este sistema pelo interior, que também propomos que, em aqueles projetos especialmente de reabilitação onde não seja possível a intervenção pelo exterior, temos aqui esta proposta, que é um painel de Landa Rocha, que já com um corte longitudinal ao comprimento do painel, para encaixar aí a estrutura metálica e anular as possíveis pontes térmicas que se possam produzir. Pronto, aqui um exemplo na fachada ou paredes geminadas com resistências térmicas que chegam aos 6,18, 5, com espessuras de 200 milímetros. Por suposto, nos climas da Península Ibérica, nas diferentes tonas climáticas, não é preciso, se calhar, chegar a esta espessura de isolamento, especialmente quando isolamos pelo exterior. Mas aqui estamos a falar de espessuras óptimas do ponto de vista matemática, digamos, para otimizar, digamos, o retorno do investimento do isolamento térmico. Isso seria tudo pela minha banda, espero não ter me estendido muito e estou disponível para questões. Obrigado. Obrigado, Henrique. Qualquer questão que queiram colocar, já sabem que poderá sempre contar aqui com o bate-papo, eu depois azeirei a expor. Não havendo questões nesta altura, eu avanço com uma primeira, que é qual a importância de contar com o isolamento transpirável ao vapor de água nas fachadas dos edifícios? Ok. Pronto. É muito importante no sentido de que o vapor de água se vai criar no interior das moradias inevitavelmente. Isto é um facto. Então, aí, é importante diferenciar aspectos como, por exemplo, a estanqueidade, estanqueidade ao ar, que é extremamente importante, como sabemos, neste tipo de construções, mas também esses vapores de água que se produzem dentro da moradia têm que poder fugir, digamos, ou evaporar-se através das paredes. Isto vai ser de uma maneira progressiva. Como sabemos, existem membranas que retardam essa evaporação, digamos, ou fazem isso que acontece de uma maneira progressiva. Mas aqui, o importante é que a lanta roxa é um material 98% poroso e, portanto, vai permitir absolutamente a passagem do vapor de água através da sua estrutura sem ficar molhada. Isto é que é importante, não? Para, sobretudo, a salubridade do ar interior e um correto equilíbrio hidrotérmico, como se chama. Ok. Temos aqui uma questão colocada pelo João Ferreira, relativamente ao reto do ar, ao sistema. Pergunta como é que se fazem a passagem de cabos e como se apoiam, como é que se fixam os cabos e como é que se passam os tubos de água. O que é que a questão será nesse sentido? Pronto. Aqui, o próprio isolamento que está dentro da estrutura é um isolamento flexível, é um isolamento que chamamos semi-rígido, não é uma placa. Por tanto, é possível também a passagem de alguns elementos nesta estrutura. De todas as maneiras, se se trata de uma pergunta específica de algum projeto e se vê realmente uma dificuldade, nós temos, pronto, o nosso departamento técnico pode aconsejar também, enviar diseños, enviar consejos relativos a este assunto. Realmente é um assunto que não domino de tudo, não é? Coloco só aqui mais uma última questão, qual é o contributo da Landa Rocha, da Rockwool, à acústica dos edifícios? Ok. Pronto, temos feito alguns testes, falo aqui de fachadas ventiladas, fachadas etílicas. Em fachada ventilada, numa fachada estándar com um isolamento de 50 milímetros, o valor de isolamento acústico é de 68 decibeles. E, dirão, isto é muito pouco, pronto, outro exemplo, numa fachada etílicas, com 80 milímetros de Landa Rocha, Rocksate Duo Plus, a nossa proposta para a fachada etílicas, o contributo da Landa Rocha seria de um isolamento adicional de 6 decibeles, tendo em conta que cada 3 decibeles se dobra a intensidade do barulho, do ruído. Opostamente, outro tipo de isolamento utilizados em fachadas etílicas, tipo EPS, aí o contributo do isolamento é nulo, incluso se tem verificado que, em alguns casos, é negativo, pelo denominado efeito tambor. Seria mais ou menos por volta desses valores. Antes de passar a palavra ao orador seguinte, queria colocar aqui mais uma questão. O facto da Landa Rocha ser hidrófoba ou repelente à água, quais são os benefícios que traz relativamente à Landa Rocha sem estas qualidades ou sem estas capacidades? Pronto, é importante, obviamente, os isolamentos têm que ficar secos, isto não é um segredo. E pode acontecer que os materiais de isolamento fiquem molhados, quer durante a fase da aplicação dos materiais, numa fachada ventilada, quer nos etílicos. É importante que, não só que o material seja não-higroscópico, é dizer, que não tenha essa capacidade de atrair a água para o interior do material, sino que sempre a água fique superficial, digamos, que o fio de água que possa ficar nessa camada de isolamento fique no exterior sempre, que seja que facilmente se poda secar. E isto vai, qual é a importância disto? Pois vai afetar absolutamente na durabilidade dos materiais, na resiliência. Sempre falamos da Landa Rocha Rokul, da sua robustez, da sua resiliência, porque é um produto que vai sobreviver ao tempo de vida útil dos edificios. Falamos de certificados de durabilidade de 50, 55 anos do isolamento, que fica, que está exatamente igual que no momento de ser aplicado. E isto, infelizmente, com outros materiais, não acontece. Quer porque sejam materiais que perden essa capacidade de isolamento térmico ao longo dos anos, ou quer porque mecánicamente não estão em um estado ótimo. Nesse sentido, por isso a densidade dos materiais também é importante, ter um material consistente. adentro dos sistemas, das paredes e por aí. Seria isso. Muito obrigado. Obrigado, Henrique. Obrigado pelos conhecimentos e pela sua apresentação. Obrigado. Eu ia passar agora, sem demoras, a Eduardo Fernandes, em representação da Ampere Energy. Bom dia, Eduardo Fernandes. Está presente. Tem a palavra. O Eduardo Fernandes não está presente. Só referenciar, bom dia a todos, que a apresentação está disponível. Vão-te e depois, no fundo, podem consultar a apresentação e entrar em contato com o Eduardo Fernandes. Ok? Obrigado. Obrigado, João. Sendo assim, dou então por concluída esta exposição. Resta-me agradecer a todas as empresas e aos seus representantes que participaram nesta quarta exposição, contribuindo com todas estas apresentações e esclarecimentos. E passo então a palavra ao João Gavião, para assim concluir. Obrigado, João. E agradeço uma vez mais a tua disponibilidade e o teu trabalho aqui como guia da visita. Sempre às horas. Sempre às horas, quando for preciso. Relembrar então que teremos a sessão 4 da parte da tarde, para encerrar a conferência. Temos aqui um breve teaser sobre a apresentação do Lloyd Alter, que vamos só aqui partilhar. São 60 segundos. Olá, é um prazer speaking to you again. Um, I love doing these Portugal Passive House Talks. I wish I could be there in person this year, instead of doing this by Zoom, but perhaps next year. Since I last spoke with you, I have published a book called Living the 1.5 Degree Lifestyle. It's my first book, but it's been printed, and I've already been asked if it will be translated into Portuguese, and I'm looking into it. Transportation matters. And basically, you know, the world that I see that we really should be living in is like this picture of Stockholm in 1928, where everybody is like either in bicycles or on streetcars. So, I updated that IPCC, besides every action manager matters, and every year matters, and every choice matters, really, we have to know all the time that up front carbon matters. Hello, it's... Foi só aqui um pequeno teaser sobre o conteúdo que o Lloyd Walter vai trazer, e também lembrar a apresentação do Andrew Mischler, que vai apresentar o projeto que esteve em exposição na Bienal da Arquitetura de Veneza. Só lembrar aqui mais uma vez o apelo para se juntarem a nós e fazerem parte da rede Passive House Portugal. Um agradecimento final aos nossos parceiros de comunicação, aos nossos parceiros institucionais, aos nossos parceiros estratégicos. Agradecer também, uma vez mais, a todas as empresas que estiveram presentes e fizeram parte destas visitas à exposição, e a todos os presentes que, através do seu interesse e da sua participação, me enriqueceram aqui as nossas visitas guiadas, que terminamos agora. Muito obrigado a todos.